Música Há um ano a Copercana fechou uma parceria com a Unesp de Japão de Cabal para a instalação de um biodigestor anaeróbico. O objetivo é tratar os resíduos líquidos de esgoto da unidade de grãos, local onde trabalham de 200 a 300 colaboradores dependendo do período do ano. Como a unidade de grãos é um pouco distante da cidade, nós não tínhamos acesso ou não temos acesso à rede de esgoto da cidade. Então a gente tinha a necessidade de ser tratado o esgoto doméstico da unidade. Por isso nós optamos, nós já tínhamos um convênio junto com a Unesp e nós optamos a conversar com o professor Jorge para que ele nos desse uma solução desse problema. E aí ele achou por melhor estar instalando um biodigestor para fazer o tratamento desse DG. Eles coletavam o esgoto de vários sanitários em fossas sépticas e depois com transporte por trator ou por caminhões pipa, eles se desfaziam desse resíduo, aplicando no solo sem o tratamento. Essa é uma forma também de se tratar um resíduo, aplicar no solo. Mas optou-se por fazer o tratamento antes do solo e o solo simplesmente complementar esse tratamento. E daí surgiu a ideia de se projetar um biodigestor. O sistema de esgoto da unidade de grãos foi centralizado em um único duto. Os resíduos líquidos vão para uma mini estação de tratamento. O líquido é enviado a uma caixa de recepção e distribuição que permite direcionar o esgoto ao biodigestor. A capacidade é de 100 mil litros. Em seguida, o efluente vai para a lagoa de tratamento. O resíduo que fica estocado no biodigestor por até 10 dias produz o biogás, uma mistura de gases rica em metano. O biogás serve como combustível para o motor que puxa o efluente, rico em nitrogênio e que pode ser usado como adubo orgânico. Nós não estamos mais poluindo através do biodigestor. E outra, que esse biodigestor está servindo de modelo para outros cooperados, está olhando ele e vendo os benefícios que ele pode dar a eles nas propriedades deles. O sistema prova que setor produtivo pode ser eficiente ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais. Além do saneamento que é promovido nos resíduos, os biodigestores podem operar com diferentes substratos e no final se gera o biofertilizante. O biofertilizante é rico em vários nutrientes e é importantíssimo para um país como o Brasil que importa boa parte do adubo que usa. Um outro benefício é a geração de energia. O produtor rural pode ter energia e aproveitá-la de diferentes formas, na queima do biogás, em energia térmica, pode gerar energia elétrica, pode fazer sistemas de bombeamento, fértil e irrigação. Existem casos hoje que a propriedade rural não paga mais energia elétrica. Outro projeto com perfil ambiental é a compostagem. Processo iniciado há três anos, com o objetivo de dar destino adequado aos resíduos sólidos, como restos de alimentos e as impurezas do amendoim que vem do campo. A matéria orgânica resultante serve de adubo, o que contribui com o aumento da produtividade da lavoura e reduz custos para produtor e cooperativa. Hoje, com o tratamento desses resíduos, nós obtemos em torno de 700 a 800 toneladas de compostagem por ano e essa compostagem retorna às propriedades dos produtores, como a do Borgânico. A adoção de projetos sustentáveis é apoiada também pelos colaboradores. A iniciativa foi ótima para a cooperativa e também para os colaboradores. Ela vem de encontro às necessidades de proteção do meio ambiente e geração de sustentabilidade na Copercana, tanto para os próprios cooperados como para a empresa. Legenda Adriana Zanotto